Olá pessoal, tudo bem? Então sejam todos bem-vindos ao curso de gestão articulada de polos. Essa é uma parceria entre a CAPES, a Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro, situada no Paraná, e também hoje nós contamos com uma parceria na área de gestão técnica de software da UFG. Então sejam todos bem-vindos, este é um pequeno tutorial de como está organizado esse curso na plataforma Avamec. Bom, todos vocês receberão este mesmo e-mail que eu estou mostrando para vocês aqui. Então vocês serão inseridos no curso e receberão este e-mail. Então eu estou entrando com a aluna Elisa, tá? Então vocês vão receber essa mensagem, né? Você foi cadastrado no sistema Avamec e alocado como cursista do curso gestão articulada de polos. Então vocês têm os dados de vocês, né? São o e-mail que vocês cadastraram e que foram cadastrados na plataforma e uma senha de acesso. Posteriormente vocês podem mudar essa senha, tá? Mas o primeiro acesso deve ser com essa senha e com este e-mail. Aqui também tem a data de previsão de início, né? Que é 22 de outubro deste ano. E a partir dessa data é que o curso, o conteúdo, as atividades, elas vão estar disponíveis para vocês. Aqui também, de uma certa forma, é bem interessante que você já tem o link de acesso a esse curso, de acesso à plataforma. Então vamos lá. Vocês clicam no link e vai abrir a plataforma Avamec. Então aqui está, curso de aperfeiçoamento em gestão articulada de polos, o AB. Então, vocês vão clicar em entrar e vão colocar o e-mail de vocês lá, né? Cadastrado. Curso, aqui no meu caso é curso de gestão de polos, arroba gmail.com e aquela senha que eu recebi no e-mail, tá? E clico em entrar. Ok. Então aqui a gente tem já uma visão, né, geral do que é o curso. Então inicialmente a gente indica, né, que vocês leiam atentamente tudo o que está escrito, indicado para vocês. Eu vou mostrar para vocês algumas funcionalidades, alguns espaços que são primordiais vocês conhecerem para ter acesso a todo o conteúdo. Ok? Então vamos lá. Nesse ícone aqui, vocês vão clicar e vocês vão ter então o nome de vocês e alterar perfil. Aqui no caso da aluna, o perfil dela já foi alterado, tá? Mas agora eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Então clica aqui em alterar perfil. É interessante que todas as informações de vocês estejam aqui. Então é o primeiro passo, né? É a primeira atividade de vocês é realmente preencher todas as informações pessoais. Ok? Então vamos lá. Então o nome completo, o nome social, a data de nascimento, o CPF já vai estar cadastrado, porque foi uma das formas que nós cadastramos vocês. O sexo, uma imagem de vocês, né, de preferência de vocês para que a gente possa conhecê-los. O país já vai estar identificado, vocês só vão se identificar, né, de que estado vocês estão e o município. Tá? Dados profissionais, vocês ainda podem colocar a ocupação. E aqui vocês vão ter o quê? O e-mail, que não pode ser modificado, porque foi o e-mail cadastrado. E vocês podem fazer uma nova senha, tá? Então vocês colocam aqui nova senha e confirmam a nova senha. Logo abaixo vocês têm que ir em alterar, ok? Assim vocês mudam essa senha de acesso e todas as informações pessoais. Bom, clicando de novo naquele ícone, vocês vão ter acesso, então, aos cursos, ok? Então cliquem em cursos. E o único curso de acesso a vocês hoje é o curso de aperfeiçoamento em gestão articulada de polos, certo? Então vocês clicam em cima da imagem e vocês já vão ter acesso às ferramentas. Bom, o que nós temos aqui? Todos esses retângulos aqui em azul e esses aqui também são chamados de cards, tá? Então se você clicar no cards boas-vindas e abrir, você vai ter acesso a uma mensagem nossa, né? Da professora Maria Aparecida, Cris Ciknipel e minha, professora Manuela Pires-Weissberg-Eckstein. Em que a gente mostra para vocês como de uma certa forma nós pensamos a organização desse curso. Então sempre cliquem aqui, ó, em voltar. Acionando o card cursos, vocês vão ter informações sobre o curso, ó, a carga horária, que é 180 horas, e o público-alvo. Existem duas formas, três formas basicamente de acessar o curso. Primeiro pelo card sumário, então vocês clicam em abrir, e aqui vocês já podem ter acesso direto, né, a todos os módulos, as unidades de estudo. Então, se você quer saber sobre o curso, você clica aqui em acessar e você já vai ter acesso a esse módulo. Estudante em AD, boas-vindas, módulo 1, módulo 2, módulo 3, ok? Essa é uma forma de acesso. A segunda são esses cards aqui embaixo, certo? Então, por exemplo, sobre o curso, você também pode clicar em acessar e você já vai ter, então, acesso a esse módulo, tá? E também, nessas bolinhas aqui do lado, vocês têm acesso aqui, ó, no ícone acessar curso, tá? Uma outra coisa importante que eu já vou mostrar para vocês aqui, é que vocês podem acessar o curso por aqui, e também é por esse caminho que vocês vão acessar as tarefas. Então, nesse curso, vocês vão ter que estudar o material nos módulos, né, de estudo, e a cada fim de módulo, vocês vão vir aqui e clicar em tarefa. Cada unidade tem uma tarefa para ser executada. No caso, nós temos cinco módulos, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto são questionários, tá? Depois eu vou mostrar para vocês. E no quinto módulo, vocês têm um envio de arquivo. Tá? Aqui também é uma outra forma de sumário, certo? No curso, vocês têm sobre o curso, então, existe uma nova forma. E aqui também, nós temos a possibilidade de dispositivos de acessibilidade, certo? Se vocês precisam de um alto contraste, diminuir a fonte, aumentar a fonte, vocês podem acionar por aqui. Ok. Vamos trabalhar a ensino dos cards. Então, vejam, é interessante que depois que vocês acessam os módulos, depois que você estudou o módulo, vai aparecer essa tarjeta aqui, ó, concluída. Então, todos os módulos concluídos que você concluiu, vai estar essa tarjeta aqui. No caso, sobre o curso, o estudante em AD e boas-vindas, eles necessariamente, né, eles não apresentam atividade. Então, eles, depois que eu ler isso, o computador vai entender, então, o programa vai entender que vocês concluíram a atividade. O módulo 1, 2, 3, 4 e 5 só vai ter a tarjeta aqui de concluída quando vocês estudarem o módulo e realizarem as atividades. Lembrando que as atividades estão nessa barra aqui em tarefas. Mais tarde, eu vou mostrar para vocês, ok? Então, vamos lá. Vamos acessar sobre o curso. Então, eu clico lá, certo? E vocês, então, têm um texto, né, de boas-vindas, quais são os nossos interesses com esse curso. E bem interessante é que vocês assistam as nossas produções, tá? Então, esses são vídeos produzidos aqui no Núcleo de Educação à Distância da Unicentro e que tratam com especificidade todos os conteúdos que a gente vem trabalhando durante os módulos, ok? Então, a gente assistiu, a gente volta. Vamos agora ao próximo, o estudante em AD. Vou lá, clico em acessar. Aqui é um pouco, né, sobre os desafios de estudar na educação à distância. Então, a gente traz algumas dicas, inclusive. Ok? Então, eu vou estudar isso aqui e vou voltar. Aí, eu vou para as boas-vindas. Acesso às boas-vindas. Aí, tem uma apresentação de como está composto, né, como está composto esse curso. Vamos para o módulo 1. Aqui, agora, eu vou mostrar para vocês como todos os módulos de estudo, eles estão articulados, tá? Então, aqui no caso, a gente tem o quê? A gente tem, inicialmente, um sumário dos tópicos que a gente vai abordar, né, no primeiro módulo, que é a comunicação com a CAPES. E sempre um vídeo central que vai tratar das principais discussões do módulo de estudos. Então, vendo aqui do lado direito de vocês? Então, vocês, depois do vídeo, vocês vão passando, é como se fosse passando slides, né? Então, vocês podem passar por aqui ou podem vir até o final, ó, ir para o slide 2. Então, vão no caso, estou no slide 1, vou para o slide 2. Aqui, nós já temos a outra parte do módulo 1, né? Então, você sabe qual é a finalidade da Universidade Aberta do Brasil, a UAB? Então, aqui é todo o conteúdo do módulo 1, tá? Eu posso, ao final, ir para o slide 3 ou eu posso ir nessa flechinha aqui. Agora, eu vou com essa flechinha aqui. E assim por diante, tá? Então, eu vou até o slide 6, ó. Eu tenho seis slides no módulo 1, tá? Cinco e seis. Terminei aqui, ó. Encerrei o módulo 1, certo? Eu volto com a flechinha. E aí, eu vou em tarefas. Tá? Aqui em tarefas, o que eu vou ter? Atividades avaliativas do módulo 1, que eu vou clicar aqui em responder. Aqui no caso, a aluna Elisa já respondeu essas questões, né? Ao meio de 26. A gente vai entrar no módulo 2. Isso dá o módulo 2. E eu vou acionar aqui as atividades do módulo 2 para vocês olharem, tá? Todas, então, módulo 1, 2, 3 e 4 são questionário, ó. Questionário. Questionário. E aqui, vocês vão enviar um arquivo, certo? Do tipo doc ou pdf. Aqui também, existe a possibilidade de eu criar comentários, ok? Então, é só eu clicar aqui e eu posso mandar um comentário. Olá, professoras. Já respondi o primeiro questionário. Por exemplo, tá? E aí, você clica em enviar. Ou seja, é um fórum, né? Que vocês podem estar mandando recadinhos para os professores, para os colegas. Dessa forma. Então, vai aparecer assim. Se eu fechar aqui, vai aparecer que tem um comentário aqui. Então, vai ter um outro colega. Vai estar o comentário da Elisa, mas vai ter um outro comentário, né? De um outro colega. Oi. Eu também respondi. Só que, como eu estou logada com a Elisa, vai aparecer duas vezes da Elisa, né? Ok? Certo? Então, é um pequeno fórum aqui de comentários sobre atividade. Muito bem. Vamos voltar lá e vamos acionar o módulo 2. Então, vocês viram que aqui apareceu boas-vindas concluído, porque não tem nenhuma atividade ligada a ela. E o módulo 1 aparece não concluído. Ah, mas eu já estudei. O que falta? Acessar a atividade. Terminar a atividade. Vamos ao módulo 2. No módulo 2, o tema é comunicação com as instituições públicas de ensino superior. Aqui a gente também tem um sumário de todos os tópicos que a gente vai abordar nesse módulo. E um vídeo, né? Também produzido aqui pelo Núcleo de Educação à Distância. Então, vamos passar para o slide 2, que são 7. A gente vai falar sobre as IPs e a gestão de polos. A presença das instituições de ensino superior na UAB. Então, percebam que às vezes vocês têm ícones, ó, para clicar quando aparece a mãozinha, certo? Ó, articulação dos cursos, como funciona. Quando tem uma flechinha assim, vocês clicam, ó, e vai aparecer, né, uma outra demanda de conteúdo ou de explicação, certo? Ó, toda vez que eu clicar aqui. Ó, nesse caso, a gente tem dois formulários. Então, quando tem a mãozinha, quer dizer que você pode clicar, né, e acessar um arquivo, olha, certo? Vocês podem fazer um download aqui ou imprimir, bem tranquilo. Voltando. Vamos lá, o módulo 2, nós estávamos lá, né? Nós estávamos no slide 3. Articulação dos cursos. Módulo, desculpa, slide 5, a oferta de cursos, tá? 6, o acompanhamento dos cursos. Ó, aqui, como eu mostrei para vocês, tem uma flechinha aqui para baixo. Tá, então, em alguns momentos, vocês podem ter acesso a alguns arquivos ou algum tipo de informação. Nesse caso, são arquivos, tá bom? Aqui também, aqui também. Acesse o modelo de agenda do curso. Vamos ao slide 7. O acompanhamento de sente, evasão, retenção e aprovação. Aqui, o mesmo caso, ó, a flechinha para baixo. É sempre um ícone, né, que vai indicar algum ícone, algum arquivo. Ok? Muito bem. Voltamos. Vamos para as tarefas. Bolinhas, tarefas. Então, atividades avaliativas do módulo 2, ok? Eu clico em responder. Aqui, o interessante é que vocês têm uma hora para concluir essa tarefa, certo? Então, essa tarefa é composta por questões aleatórias. Elas são sorteadas de um conjunto de questões e a cada tentativa as questões podem ser diferentes, né? Já foi iniciada a contagem, olha aqui, ó, do tempo disponível para resposta. E ele vai continuar sendo contado, mesmo que você solicite responder novamente. Feche o navegador, saia do sistema, acesse outra opção do sistema ou aconteça qualquer outro tipo de interrupção. Então, o tempo, ele vai continuar sendo contado, tá? Então, aqui tem a questão. Um ambiente virtual de aprendizagem é uma escolha de gerenciamento de cada CAPES e gerenciamento de cada IPES, né? A escolha dentre os ambientes. Então, você vai clicando nas opções que você acha correta ou incorreta. Tem que ler bem certinho, né? A questão, a marca assertiva correta, certo? E você vai responder, então, essas questões. Terminou, você clicou, bota em responder, tá? Nesse caso, você já vai indicar lá para o banco de dados, né, do sistema que você já respondeu a pergunta, certo? Muito bem, vamos voltar lá. Ó, acessando o módulo 3, os conteúdos. O nosso tema no módulo 3 é comunicação com o mantenedor. Então, aqui nós temos o quê? O nosso sumário e mais um vídeo, né, produzido por nós aqui no Núcleo de Educação à Distância. Então, no slide 3, a gente vai falar sobre a presença dos mantenedores no sistema OAB. No slide 3, a candidatura a polo. No 4, polos efetivos e associados e a sua documentação. Slide 5, financiamento do polo. Slide 6, infraestrutura do polo. Slide 7, coordenação do polo. 8, lei de criação do polo. E monitoramento de polos. A mesma coisa, você vai, terminou de estudar o módulo 3, você vai nas bolinhas, em tarefas. Ó, atividades avaliativas do módulo 3, você vai clicar em responder. Vai responder as questões, já começou, ó. O tempo a correr para concluir a tarefa. Clicou, né, nas assertivas que vocês acham corretas ou não. Vai até o final e vai clicar em responder, ok? Aí vai salvar, né, as opções que você identificou. Ok. Módulo 4, nós vamos tratar sobre a comunicação interna e gestão do polo. Então, a gente também trabalha aqui com um vídeo produzido pela equipe aqui do Núcleo de Educação à Distância. E nós temos 11 slides. Inicialmente, a gente vai falar sobre o papel do coordenador de polo. Logo depois, sobre o conselho gestor de polo. Sobre o assistente à docência. A equipe administrativa do polo. A tutoria no polo. Qual é o espaço do tutor. Os acadêmicos e a gestão de polo. A biblioteca no polo. A secretaria do polo. Os equipamentos do polo. Documentação interna e arquivologia. E a gente encerra aqui as discussões do módulo 4. Mesma coisa, vai na bolinha, vai em tarefas. E vai lá para atividades avaliativas do módulo 4. E faz a mesma coisa. Ok. O módulo 5, nós vamos tratar sobre comunicação e identidade do polo AB. Ok. A gente tem um vídeo aqui, uma animação criada também por nós. No slide 2, a gente vai falar sobre a identidade do polo AB. No slide 3, parcerias para as ações do polo. Identidade visual dos polos. Sistema de informação e de mídias. Avaliação do polo. E plano de ação do polo. Aqui, eu gostaria de identificar algumas questões importantes. Então, aqui inicialmente a gente fala que quando a gente trata da gestão de um polo, algumas questões precisam ser muito discutidas. Então, a gente vai colocando aqui. Traz também uma discussão que Pierre Bourdieu fala sobre campo de prática. E que lá no início do curso a gente já fazia esse indicativo. Olha, nós entendemos o polo, o AB, enquanto um campo de prática. Porque é lá que tudo se efetiva. E aí a gente tem sujeitos, a gente tem objetos, a gente tem espaços. E que a gente precisa saber tratá-los. Então, nessa convicção e também a partir desse entendimento, dessa metáfora do polo enquanto um campo de prática, a gente traz um videozinho que explica bem a teoria de Bourdieu, principalmente com a constituição do conceito de hábitos e de campo. E depois a gente disponibiliza um modelo de plano de ação, que é uma das atividades avaliativas também desse curso. Certo? Inicialmente, vocês têm instruções para a elaboração do plano de gestão de polo. Vocês vão clicar aqui e vocês vão ter acesso a um documento em que a gente mostra para vocês o que vocês precisam fazer nessa atividade avaliativa. Ok? Bom, depois disso, vocês vão encontrar, então voltando ao módulo 5, vocês vão encontrar... Vamos lá para o slide 7, onde nós estávamos. Vocês vão encontrar o quê? Modelo do plano de gestão de polo. Então, esse aqui é o modelo que vocês vão organizar, né? A partir das orientações e de tudo que a gente tem discutido durante o curso, vocês vão se juntar com a equipe de vocês no polo e elaborar esse plano de ação. Ok? Então, vocês vão clicar aqui, né? E a partir desse modelo, vocês vão organizar, então, o plano de gestão do polo de vocês. Certo? Todos os alunos precisarão inserir o plano de gestão de polos. Então, no caso, com essa primeira turma, vocês estão, geralmente, né, inscritos 3 a 4 pessoas das regionais. Então, coordenador, adjunto e secretaria. Geralmente são de 3 a 4 pessoas, tá? Então, todos vocês vão indicar os nomes de vocês nesses planos e, necessariamente, precisam postar todos eles. Então, cada um de vocês vai ter que postar esse plano aqui na plataforma. Terminou de estudar o módulo 5, vocês veem em tarefas. E prestem atenção, é bem simples de fazer isso, ok? Ó, atividade avaliativa do módulo 5. Nesse espaço, envia o arquivo do plano de gestão de polo, construído coletivamente com a equipe do polo. Então, vocês vão clicar em enviar resposta. Vão aqui clicar em arquivo de resposta. Vocês vão selecionar esse arquivo no computador de vocês. E depois vão clicar em responder. Então, depois que vocês colocarem o arquivo aqui, vocês vão abrir a aba aqui, responder. Vocês vão fazer, vocês clicam lá. Lembrem, né? Que esse arquivo de texto tem que ter no máximo 10 MB. Ok? Muito bem. Finalizado isso, e vocês têm um tempo, né? Que vai ser indicado para vocês de início do curso e de término também desse curso. Terminando, a gente faz as correções dos planos de ação, né? Existe uma equipe que vai fazer essas correções. Os questionários, eles já são corrigidos automaticamente, né? E, posteriormente a isso, todos aqueles que obtiverem nota D7 para cima, estarão aprovados no curso. Ok? Então, como são normas internas aqui da nossa universidade, para que a gente possa certificar os participantes dos nossos cursos. Então, para que o certificado seja emitido, o aluno precisa ter D7 para cima, né? Então, posteriormente, logo depois que vocês, que nós tivermos o encerramento dessa turma, que vai também ser indicado para vocês, né? O dia de término do curso. Posteriormente a isso, nós entregamos as certificações. Ok? Bom, gente, era isso. Qualquer dúvida, nós nos colocamos à disposição de vocês. Aqui no início, tá? Do curso, né? Dessas informações. Vejam só, visualizar mais. Vocês têm aqui, ó, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato conosco pelo e-mail curso.gestaodepolos.gmail.com Certo? A gente vai acessar todo dia, vai responder. E depois, quem sabe, a gente tenha outros canais também mais diferenciados, né? Para a gente poder se comunicar. Ok? Muito obrigada e um bom curso. E aí Legenda Adriana Zanotto